O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda. O reajuste de 7,7% aos aposentados, aprovado pelo Congresso Nacional, vai ser mantido. Mas, de acordo com Guido Mantega, o governo vai precisar fazer cortes para arcar com os custos extras. O presidente nos autorizou a fazer um novo corte, inclusive com custeio, emendas parlamentares, o que for necessário, de modo que nós vamos garantir o equilíbrio fiscal, a solidez das contas públicas e a obtenção do superávit primário. Para a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a decisão pelo reajuste não foi uma surpresa. Nós estamos contentes, eu acredito que todos os aposentados do Brasil ficam contentes com esse aumento. Não é o que nós queremos, porque nós queremos o mesmo percentual do salário mínimo. Mas, 80% do PIB foi um grande aumento, uma grande luta e nós vamos continuar lutando. No início do ano, os aposentados receberam um reajuste de 6,14%. Agora, com a sanção do presidente, o valor aumenta e a diferença será retroativa a janeiro. O pagamento retroativo vai ser processado na próxima folha. Obviamente vai ter que levar um tempo. Nós esperamos que até agosto a gente consiga resolver o ajuste de 6,14% para 7,72% e mais o retroativo de janeiro até julho ou junho, dependendo do período em que nós vamos processar a folha. Obrigado.